A partir de agora, você vai fazer uma viagem pela história da música sertaneja. Programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelissi. Opa, muito bom dia, compadre. Bom dia, comadre. Uma super segunda-feira pra você, começando com tudo mais uma semana. Parabéns aos profissionais, parabéns aos aniversariantes de hoje. Eu sou Luiz Henrique Pelissi, é caipirão. E nós vamos juntos, juntinhos, defendendo o nosso cancioneiro rural. A música tradicional, através do rádio, através da internet. Juntos nós vamos nos emocionar, vamos nos divertir, vamos recordar grandes momentos do nosso cancioneiro. A sonoplastia do meu irmão, companheiro Zé Luquinha. A assessoria e produção da Dona Juju, em parceria com você, amante da música sertaneja. Com a proteção de Deus, estamos chegando. Conheci um moço pobre, honrado e trabalhador, foi nascido e foi criado numa vila do interior. Vem o paracapital, estudar pra ser doutor, levado pro maus amigos, ter um grande jogador. Deixou o estudo e o trabalho com as cartas do baralho, ganhou riqueza e valor. Caso com uma moça rica, redobrou sua alegria, na sua rica mansão, tinha tudo o que queria. Dominado pelo vício, toda noite ele saía, no cassino onde jogava, só ganhava e não perdia. Enquanto o tempo passava, sua riqueza aumentava, do jogo não desistia. Mas tudo que vem ao mundo, traz sua sina marcada, numa noite ele jogou sua última parada. Se perdi uma partida, a outra era dobrada, foi jogando e foi perdendo, chegou a ficar sem nada. Numa última defesa, pôs aliança na mesa, jogou a mulher amada. Sua esposa quando soube, o que tinha acontecido, pra não se entregar a outro, que não era seu marido. Foi embora pelo mundo, com o coração ferido, quem ganhou não levou ela, mas o lar foi destruído. O jogador em desespero, sem mulher e sem dinheiro, transformou-se em um perdido. Aquela rica mansão, era igual um céu aberto, hoje está tão solitária, só tem tristeza por perto. O jogo tá tão mentira, é um ditado muito certo, aos amigos do baralho, nesse verso eu alerto. Quem se julga invencível, por mais que pareça incrível, reencontra um mais esperto. Abrindo com chave de ouro o Clube do Caipirão dessa segunda ona, jogador de baralho, Tião Carreiro e Pardinho, de mil novecentos e sessenta e sete. Clube do Caipirão, despertando você para mais um dia. Opa, que maravilha, mais uma vez, seja muito bem-vindo com o PAD, bem-vinda com o PAD ao nosso Clube do Caipirão. Edição especial sempre junto com você. Hoje, segunda-feira, a Juju já foi ajeitar um cafezinho pra nós, o Luquinha tá ali separando mais umas modas, e nós vamos juntos recordando os grandes momentos da nossa música sertaneja. Daqui a pouquinho tem informações do agronegócio, já já tem histórias e canções da música sertaneja, e a moda por aqui não para! Clube do Caipirão, o programa do modão. Boiada, a classiqueira da canção, tá no jeito, Luquinha? Vamos ouvir com Pedro Bento e Zé da Estrada. A gravação é de mil novecentos e setenta e um. Boiada, triste e boiada, na estrada cheia de pó. Boiada, o meu coração, também caminha tão só. Levando junto a saudade, velha esperança guardada. Vai carregando a tristeza, a passo lento na estrada. Saí de casa, menino, deixei chorando meus pais. Cresci no mundo sozinho e não cortei nunca mais. A irmã que é de estar casada, a mãe que nunca me esquece. Meu pai, descerdo está velho, o irmão já nem me conhece. A lua me beija o rosto, sereno me faz carinho. O vento faz serenado, aonde eu durmo sozinho. As estrelas são meus guarda, posso dormir sossegado. E quando elas vão se embora, o sol vem junto a meu prato. Muitas reina despedida, eu tenho que disfarçar. Quando uma lágrima rola, caindo no meu olhar. A peia vai levantando, no céu formando um letreiro. Se espalha em letras de pó. Lembrança do boiadeiro. O melhor da nossa raiz. Clube do Caipirão. Balango benço, Caipirão. A Juju vem trazendo mais um cafezão ajeitado pra nós. Um golinho só, Juju. Tá cafezinho bom, hein? Servido com pátio, servida com mar. Clube do Caipirão. O otimismo no seu dia. No jeito boiada perdida. Essa moda com o Zirizalo virou filme. Inclusive, você pode procurar no YouTube. Ali que tem o filme da boiada perdida. Filme independente, mas muito bacana a história. Tá no jeito, Zé? Então roda pra nós a boiada perdida. Moda com Zirizalo. Todos que nascem no mundo Tem seu destino marcado Assinado Zé Inácio Era negociar com gado Num transporte a Mato Grosso Ele ajustou dois empregados Porque os bois que ele comprava dia a dia Aumentava seu trabalho Era dobrado Zé Inácio Inocente de nada Desconfiava Que aqueles jovens estranhos De uma fé lhe acompanhava Pra roubar sua boiada E o dinheiro que levava E aqueles desordeiros Mataram o boiadeiro Na hora que repousava Os dois seguiram viagem Cortando aquele estradão Vamos beber a saúde Na primeira povoação Enquanto um foi buscar pinga O outro ficou de brandão Não se esqueçado Não se esqueçado Virado Pra nós ficar Reforçado E atravessar O sertão Admirando A boiada O pião Fico a pensar Se eu ficar Domo de tudo Mais rico Que eu não há Quando o outro Foi chegando Ele correu A moitar Com dois tiros Bem certeiro O líquido O companheiro Que acabava De chegar Tem um ditado No mundo Quem muito quer Nada tem Quando foi Com o meu virado O castigo Pra ele Vem Pois estava Envenenado E ali Morreu Também Hoje Aquela Boiada No sertão Vive Alongada E não Pertence Pra ninguém Clube do Caipirão Abrindo o baú Da música Sertaneja Uma super Segunda-feira Bom dia Mamãe Mamãe Eu estou Voltando Não posso Ficar Aqui Saudade Está me Matando Desde o dia Que eu Parti Eu não Mandei O retrato Que um dia Te prometi Não comprei Meu terno Novo Porque eu Não recebi Com o coração Em brasa Mamãe Eu volto Pra casa Do jeitinho Que eu Saí A noite Eu estou Dormindo No fundo Da construção Eu estou Passando frio Sem cobertas Sem colchão A minha roupa Surrada Não tem quem Prega um botão Um velho rádio Quebrado Já nem muda A estação Ele só faz Sintonia Com a saudade Que judia Na onda Do coração Mamãe A sua casinha É a minha Grande mansão Vejo ela Arrumadinha Na minha Imaginação A panelinha De barro No cantinho Do fogão Já estou Sentindo o cheiro Do tempero Do feijão O velho Pano De prato Ainda Vejo O formato E o jeitinho Das suas mãos É nessa casinha Pobre Que a minha Mãezinha Mora Quem tem Mamãe Tem rainha Tem carinho A toda Hora É meu Caquinho De gente Mas eu sei Que ela Me adora Eu sou O seu Filho Pobre Que um Dia Fui Embora Mas agora Estou De volta Mamãe Vem Abrir A porta Pro Filhinho Da Senhora Clube do Caipirão É tradição Sertaneja Palango Benço Caipirão Pra você que gosta dessas moras que a gente roda aqui no programa Nós temos um pendrive só de modão do Clube do Caipirão Com muitos sucessos do nosso cancioneiro E ó Também temos agora pendrives de outros estilos musicais Manda mensagem no whatsapp Código diário 18 9 9643 1387 9 9643 1387 Pendrive no seu melhor estilo Peço seu agora mesmo 9 9643 1387 Defendendo a tradição Clube do Caipirão Tem muita moda pra gente ouvir aqui no Clube do Caipirão Um coicinho só Eu vou ali Já volto Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia Clube do Caipirão O maior programa sertanejo raiz do rádio Já estamos de volta com o Clube do Caipirão Uma excelente segunda-feira pra você Bom dia Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja Clube do Caipirão Agora no jeito Boiadeiro Errante Essa é com Divino e Donizete Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Uê boi Tocando a boiada Uê boi Eu vou cortando estrada O que o berrante com capricho O Zé Vicente mostre para essa gente o clarim das alterosas Pegue no laço Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela Olhe na janela Sou boiadeiro Sou boiadeiro Sou boiadeiro Minha gente O que que há? Deixa meu gado passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Lá na baixada Quero ouvir a siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em mina Ela é culpada Uê boi De eu viver nas estradas Uê boi Ela é culpada Uê boi De eu viver nas estradas O rio tá calma E a boiada Vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento Corre lá Lá se o mestiço Salve ele das piranhas Que o gado lhe acompanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Uê boi Deixei-me na Gerais Uê boi Com destino a Goiás Uê uê boi Deixei-me na Gerais Uê boi Com destino a Goiás Uê 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 boi Deixei-me na Gerais Programa Clube do Caipirão Ótima segunda Bom dia Em uma cidade do interior Um boiadeiro ricaço vivia A sua vida era sempre viajando Comprava boiada e também vendia De saída pra uma viagem Despediu e abraçou a família Ele disse pra esposa querida Esta viagem é cumprida Não sei quantos dias Quando a tarde já ia morrendo Quando a tarde já ia morrendo e que o negro me da noite descia A mulher já estava jantando Quando viu alguém que na porta batia Era um pião empoeirado Que abrigo pra ela pedia Sua besta já estava cansada E romper E romper mais estrada Ela não resistia Explicou que ela estava sozinha Por este motivo aceitar não podia Ele disse Ele disse eu sou de confiança Dorminha a palavra como garantia Passo a noite aqui mesmo na sala Nesta minha baldrana macia A senhora fique sossegada Pois eu vivo na estrada Mas tenho família Porém os gatunos desta região Bolaram assalto durante o dia Chegaram a noite a roubar o telhado Bem na direção onde o pião dormia O pião passou a mão no seu laço Manejou com muita maestria Um bolão foi deixando amarrado E levou o arrastado pra delegacia Delegado abriu a gaveta E puxou um arbo de fotografia Ficou constatado através do fichário Deu diversos assaltos daquela quadrilha O pião disse assim para eles Vão ficar em boa companhia Me desculpe ter lhe incomodado Senhor delegado até um outro dia Clube do Caipirão Despertando você para mais um dia Falando benço, Caipirão Muito bem, siga a gente nas redes sociais Facebook, Instagram, Luiz Henrique Pelícia Também tem do programa Clube do Caipirão Instagram, Facebook e canal do Youtube Todos os dias estou postando os programas lá Os nossos programas de rádio Gosta de modão, vale a pena conferir Lá no nosso canal do Youtube do Clube do Caipirão Também tem uns vídeos As raridades que a gente posta lá Vale a pena dar uma conferida Se inscreva, ative o sininho Para receber as notificações Lá no nosso canal do Youtube Do Clube do Caipirão Programa Clube do Caipirão Na ponta da agulha Tinha um carreiro e pardinho De 1964, bandeira branca Vou contar o que eu nunca vi Pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sem tiro E nem cadeia sem grade Nunca vi um prisioneiro Que não queira liberdade Nunca vi mãe amorosa Do filho não ter saudade Nunca vi homem pequeno Que ele não fosse papudo E eu nunca vi um doutor Fazer falar quem é mudo Nunca vi um boiadeiro Carregar dinheiro mioto Nunca vi homem direito Viste caixa de viludo Eu nunca vi um carioca Que não fosse pão sambista Nunca vi um pernambucano Que não fosse pão passista Nunca vi um paraibano Que não fosse repentista Nunca vi um deputado Apanhar de jornalista Eu nunca vi um paulista Davi Tracimar dizendo Nunca vi um paranaense Que não esteja enriquecendo Eu nunca vi um baiano No facão sair perdendo Eu nunca vi um mineiro Da luta sair correndo Nunca vi um catarinense Depois de velho aprendendo Nunca vi um mato grossense De medo andar tremendo Eu nunca vi um gaúcho Pra laçar precisar treino Eu nunca vi um boiano Por paixão beber veneno Nunca vi um fazendeiro Anda em cavalo que manca Pra fechar a boca de sogra Não vi chave, não vi tranca Pra terminar meu pagode Vou falar botando banca Quero ver meus inimigos Levantar bandeira branca A tradição conserva a história Clube do Caipirão Tá na hora de levantar, compadre Acorda, Zé Acorda, Zé Acorda, Zé Ah, mais fogo, Zé Mais chumbo Mais chumbo quente, Zé Ah, senhor, acorde O tempo vai passando O dia vai clareando Vamos levantando Oxente, mas o que que é isso Meu pai do céu Vamos levantar, meu velho Vamos trabalhar Que os filhos tão crescendo E precisa trabalhar mais Ganhar mais dinheiro Pra comprar mais feijão pra tu Oxente Vixe Mas você não quer levantar não Sou cabra da mulher Então lavar a água, viu Oxente Eita, mulher da gota Esse homem Deu nem livro Não tem inglês Levanta, empiastro Vai trabalhar Nossa, não vai levantar aí não Tá na hora Bom dia Bom dia pra vocês tudo Clube do Caipirão O programa do modão Vamos ouvir o moda antiga agora Contra o Nico e Tinoco Do fundo do baú de 1977 Burro Picasso Comprei um burro Picasso Dei três anos mais ou menos Na hora de dar o recibo O tropeiro foi dizendo Cuidado com esse macho Esse bicho tem fama De ser perigoso Por ter matado um peão O nome do burro Ficou criminoso Joguei um lombio no burro O macho se estremeceu Apertei a barrigueira O meu burrão Cinco e eu Sentei em riba do foro O povo de perto De medo correu Faz pra o que minha gente Pagão que me aguenta E ainda não nasceu Dozei a quina do burro Na sistema meia lua Pra cortar uma légua e meia Meu criminoso nem sua Pra vara uma tranqueira Passar uma porteira Pro ribele a rua Sai fogo de todo lado No passo picado Da pedra da rua Eu já vi burro e gelo Mas em Guarest ainda não E enjeitei cinco pacotes Do fio do meu patrão Gosto muito de dinheiro Cinco mil cruzeiros Não levam machão Pra falar mesmo a verdade Não existe riqueza Que compre um burrão Programa Clube do Caipirão Um leiteiro garancioso Enganava a freguesia Misturava água no leite Para o povo Para o povo vendia Enriquecendo depressa Dizia fazendo graça Não há nada neste mundo Que o homem queira e não faça Enquanto eu puxar no balde Água no poço Sua vontade Não falta leite na praça O dinheiro do seu roubo Era num saco guardado É muito bem escondido Para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco Que observava a trapaça Parece que ele dizia Espiando da vidraça Eu estou envergonhado Por saber que no passado Nós fomos da mesma raça Mais um dia Um macaco escondido Lhe seguiu Pegou saco de dinheiro E jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato E foi pensando consigo Tenho vergonha do homem Por se parecer comigo O homem é bicho tratante E vê no seu semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado Dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro Nem um centavo salvou Sentou na beira do rio E chorando assim falou Quis ficar rico de pressa E mais pobre hoje sou Que destino foi o meu Tudo que a água me deu A mesma água levou Clube do Caipirão Aqui é só modão Balango benço, Caipirão Pra você que gosta dessas moras Que a gente roda aqui no programa Nós temos um pendrive só de modão Do Clube do Caipirão Com muitos sucessos do nosso cancioneiro E ó, também temos agora pendrives De outros estilos musicais Manda mensagem no WhatsApp Código diário 18 9-9-6-4-3-13-8-7 9-9-6-4-3-13-8-7 Pendrive no seu melhor estilo Peça o seu agora mesmo 9-9-6-4-3-13-8-7 Defendendo a tradição Clube do Caipirão Na batira sertaneja Que o negócio fica bom Sempre na boa companhia Do Clube do Caipirão Uma pausa Eu vou ali e já volto Você está ouvindo Programa Clube do Caipirão Com Luiz Henrique Pelícia Clube do Caipirão O maior programa Sertanejo raiz Do rádio Já estamos de volta Com o nosso Clube do Caipirão É música, notícia, informação Pra você no rádio Na internet Pelo aplicativo É muito bom estar aqui com você Você está fazendo Uma viagem pela história Da nossa música sertaneja Clube do Caipirão No jeito caçador de Vinhema Essa é com Tião Carreira e Pardinho Subi o Rio e Vinhema Numa canoa de remo Fui caçar no gato preto Um lugar bom que só vendo Levei a minha dois canos E meu cachorro veneno Soltei no rastro de rastro de ossa O bicho saiu fervendo Meu cachorrinho é serraça Mas pra levantar uma caça Pra ele é café pequeno Tão no sinal de levante Entrou na mata fechada De repente lá no alto Ele deu uma barroada Eu falei pro companheiro É onça e das bem criadas Minha espingarda tem bala Fico firme na cilada O senhor é de coragem Vai esperar na passagem No corredor da picada O Zé Pedro é desses homens Quem não deixa pra depois Ergueu a traia nas costas E já saiu no pé dois Dizendo secar a onça Muito apressado ele foi A onça ele ainda disse Vive só comendo boi Sabendo desta passanha Me interessei pela banha Pra temperar meu arroz A corrida foi embora Descambou no espigão Eu até fiz um cigarro Descansei sobre o garrão De repente foi voltando Rodeou pelo capão Meu cachorro começava Um sinal de atuação Gritei assim pro Zé Pedro Vou tirar o couro mais cedo Da rainha do sertão Ele veio ao meu encontro Pra ir no pé da pintada Meu facão de aço puro Foi abrindo uma picada De longe avistei a onça Por detrás de uma ramada Ele deu um tiro nela Ela foi nele de unhada Pra terminar meu enredo Matei ela pro Zé Pedro Correste eu não conto nada O amanhecer do interior Clube do Caipirão Uma super segunda-feira Bom dia! Depois que a noite finda Some a luz dos vagalumes A barra do dia aos poucos Clareia todo negrume E um galipoleirado Tenho um arto de um tapume Bate as asas e estufa o peito Pra cantar em alto volume Quando o sol lá na serra Espiado o ar todo come Por banho vai secando E a voyagem sente ciúme Fumaça sobe do brédio Sortando o seu azedume E a passarada canta cada qual com seu queixume Antes dos raios de sol, seca tudo com seu lume Munheirada vai pra horta pra maldear, banhar legume Pescador desce pro rio, donde tem peixe aos cardunes Ganha os porcos no chiqueiro, como é de seu costume As abeias vão voando, em arvoroço toda zone E pousando em todas as flores, modem levar seus perfumes Na estradinha empoeirada, gemendo triste queixume Um carro com oito gol e leva a coro pro cortume Quando o cenário muda, fica tudo uma tristeza O sol some com seus raios do palco da natureza O vento soprando bate, a porteira com crueza O gado, mojo assustado, late um com a redondeza O vento derruba os ninhos que as aves sem defesa A poeira se alevanta e a vermelha natureza Nuve se ajunta nos ares, escurece as redondezas Os cavalos rincha frito e galopa na certeza A cigarra já não canta, fica muda de tristeza Perros cabrito assustado, dando sarto com destreza Os trovão na imensidade, ronca feio com rudeza E desava a tempestade no rugido de brabeza As faísca corta o céu, rabiscando-me proeza O rio de águas barrentas, arrasta o gaio a correnteza Isso tudo é o cenário, em toda sua grandeza De minha querida terra, que eu escrevi com clareza O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão Falango benço, Caipirão! Muito bem, tá na hora do cafezinho, né? Juju vem trazendo um cafezão pra nós Eeeh, cafezinho cedo é bom demais, hein? Clube do Caipirão, o otimismo do seu dia No jeito, Carlito Badu e Ivone, os reis do batidão A gravação é de 1976, Cachoeira de Lágrimas Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrimas Depois que ela foi embora, minha vida é chorar Não tenho mais alegria, vivo sempre a recordar Vivei o meu pensamento e fui à beira do mar Bebi muitas rosas brancas e presente aí, mas já Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrimas Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrimas Seja rindo ou chorando, um dia és de voltar Como existe Deus no céu e a rainha do mar Como já chorei por ela, por mim ela vai chorar Formando uma cachoeira pra minha fé confirmar Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrimas Atravessando gerações, Clube do Caipirão Balango benço, Caipirão! É, e agora todos os dias a gente tá postando os nossos programas de rádio em nosso canal do YouTube Pra você ouvir quando quiser Acesse o nosso canal do YouTube, Clube do Caipirão Inscreva-se, ative o sininho E bora acompanhar o nosso canal com os modão que a gente gosta A tradição conserva a história Clube do Caipirão Vamos ouvir a menina e a sucuri Essa moda é um pouco triste Vamos ouvir com o cacique e pajé Tá no jeito, Zé? Então manivela vitrola, baixa a agulha pra gente escutar Era um casal feliz Morava no Paraná Mudou pro Amazonas Pra nova vida tentar Passando dificuldade Até que chegou lá Na estrada transamazônica O homem foi trabalhar Tinha somente uma filha Seu José e Dona Rita Com sete anos de idade Uma loirinha bonita Morando lá no sertão Naquela selva infinita Mas a mãe contrariada Vivia sempre aflita Vivendo naquela selva Distante de habitação O marido trabalhava Cortando terra do chão Sem saber que o destino Que fazia ingratidão Enfrentando a vida dura Pra poder ganhar o pão Cego dia, Dona Rita A sua filha chamou E saiu pra lavar roupa Quando lá no rio chegou A menina inocente Na beira d'água sentou Uma cobra sucuí A sua vida tirou A mãe vendo aquela cena Na hora enlouqueceu O pai ficou abalado Com o golpe que sofreu E voltou pro Paraná Quando isto aconteceu Deixando no Amazonas A filhinha que perdeu O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Quero uma rima simplesinha pra cantar Falando em coisas Falando em coisas que deixei lá no sertão Quero um regato Mas também via rolar De borboletas A deixantes no botão De manhãzinha Quando vem rompendo o dia No pé na serra Brinca alegre Um tangará E de repente Tudo, tudo silencia Para ouvir a melodia O maestro saberá Deixa seu moço e o sonha Já que não posso voltar Deixa seu moço e o sonha Já que não posso voltar Já que não posso voltar Quero uma casa Meu deusinha pra morar Meu rei mudava Pra matar a minha ser Quero uma sombra Quero uma sombra Junto ao pé de Manacá Aonde eu possa embalar A minha rei De uma caboclo Para ser somente lindo No seu jardim Eu quero ser um beija-flor A tarde eu quero uma viola Afinadinha Uma toalha E uma modinha Pra cantar O meu amigo Deixa seu moço e o canta Já que não posso voltar Deixa seu moço e o canta Já que não posso voltar O sol desmai Se a sorrir atrás do monte Eu me extasio a contemplar Tanta beleza Uma coruja via triste lá distante Eu curiando lhe responde com certeza Os pirilandos Os pirilandos Não surgindo no instante São estrelas São diamantes Enfeitando a nataleta Deixa seu moço e o sonha Já que não posso voltar Deixa seu moço e o canta Deixa seu moço e o canta Já que não posso voltar Você está ouvindo Clube do Caipirão Vamos dar uma pausa Eu vou ali e já volto Você está ouvindo Programa Clube do Caipirão Com Luiz Henrique Pellícia Clube do Caipirão O maior programa sertanejo raiz do rádio Já estamos de volta com o Clube do Caipirão Uma excelente segunda-feira para você Bom dia! Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja Clube do Caipirão Na ponta da agulha, Capelinha Branca Lourenço e Lourival, as vozes de cristal Capelinha Branca, onde eu me criei Com o meu benzinho, ali me casei Lembro o que ela disse, em frente ao altar Serei sempre tua até a morte nos separar Deus ouviu as juras e um mês depois A malvada morte separou nós dois Lá na igrejinha da nossa união Fiz a despedida banhando em planto o seu caixão Capelinha Branca na cruz de ferro que tem na frente Está pregado um inocente que deu a vida pra nos salvar Eu também um dia fui pena, sorte e crucificado Hoje eu carrego amargurado a cruz pesada do meu penar Capelinha Branca na cruz de ferro que tem na frente Está pregado um inocente que deu a vida pra nos salvar Eu também um dia fui pena, sorte e crucificado Hoje eu carrego amargurado a cruz pesada do meu penar O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Ótima segunda, bom dia A viola tá soluçando Soluça a mágoa de dor Porque sabem que seu dono Já não é mais cantador Não chore, viola, magoada O poeta que falou Enquanto existe viola Existirá o cantador Enquanto existe viola Enquanto o mundo for mundo E tiver perfume as flores Enquanto existe viola Enquanto existe na mata O canário dobrador Enquanto existe um caboclo Que escreve verso de amor Enquanto existe viola Enquanto existe viola Existirá o cantador Já fui violero afamado Já fui grande trovador Hoje tô velho cansado Minha voz desafinou Minha voz desafinou Vou guardar minha viola A lembrança do que passou Enquanto existe viola Existirá o cantador Você está ouvindo Clube do Caipirão Falando bem isso, Caipirão Muito bem, siga a gente Nas redes sociais Facebook e Instagram Luiz Henrique Pelícia Também tem do programa Clube do Caipirão Instagram, Facebook E canal do YouTube Todos os dias Tô postando os programas lá Os nossos programas de rádio Gosta de modão Vale a pena conferir Lá no nosso canal do YouTube Do Clube do Caipirão Também tem uns vídeos As raridades que a gente posta lá Vale a pena dar uma conferida Se inscreva Ative o sininho Pra receber as notificações Lá no nosso canal do YouTube Do Clube do Caipirão Programa Clube do Caipirão É muita moda Pouca prosa O Luquinha já sinalizou Vamos ouvir Com Belmonte Amaraí Carreta da Fronteira O Luquinha já sinaliza Quando o dia vem raiando nas campinas orvalhadas Minha carreta na serra vai cantando apaixonada Seu cantar é conhecido pela minha doce amada Que se apronta e vem correndo me esperá-la na estrada Nosso encontro é festejado Com carícias de amor Sinto então na minha boca Nos seus lábios o calor E depois das nossas juras Digo adeus a minha flor A carreta vai cantando Consolando a minha dor A carreta vai cantando Lá se vai a estrada fora A carreta da fronteira Vai se perdendo de vista Minha linda feiticeira A carreta campesina Já cruzou muitas fronteiras Carregada de amizade Paraguaia e brasileira Nosso encontro é festejado Com carícias de amor Sinto então na minha boca E depois das nossas juras Digo adeus a minha flor A carreta vai cantando Consolando a minha dor Você está ouvindo o Clube do Caipirão Chaleira Chaleira chiando forte No velho fogão a lenha No curral berrava os bezerros Enquanto eu fazia ordenha O cheiro bom do café Eu sentia pelo ar Ai que saudade eu sinto lá do meu lugar Da sinhazinha em seu vestido de renda Eu nunca mais vou esquecer esse encanto Em meu recanto aquele clima de fazenda Viola minha, viola Só você me compreende e me consola Viola te peço agora Com muita fé na esperança que me atenda Pra que eu nunca me arrependa De ter deixado aquele clima de fazenda Viola, viola minha Como dói essa lembrança De tudo que já se foi Quando a gente era criança Você continua jovem Só você que não se cansa Ao arranhar as suas cordas Oh viola Renova minha juventude e esperança Chora viola outra vez quero sonhar Com meu lugar e com meu tempo de infância Viola minha, viola Só você me compreende e me consola Viola te peço agora Com muita fé na esperança Com muita fé na esperança que me atenda Pra que eu nunca me arrependa De ter deixado aquele clima de fazenda Pra que eu nunca me arrependa De ter deixado aquele clima de fazenda Clube do Caipirão O otimismo no seu dia Construí o meu ranchinho Na barra do Capoeirão Água boa vem de longe Lá do fundo do grotão Numa bica de bambu E eu mesmo fiz a mão Deságua na minha horta Pra regar a plantação Não precisa ser tratada Água não contaminada Aqui não tem poluição Levanto de manhã cedo Toco as vacas pro currão Eu não tenho maquinário Tiro leite no anual Faço meu queijinho fresco Uso coalho natural Nesta hora o sol já brilha Nas folhas do canavial Disso o fogo do fogão Pra fazer o requeijão Por aqui não tem igual Num banco de arueira Eu sento pra descansar A tardinha vai embora Eu vejo a noite chegar E sinto que o criador Vem aqui me visitar Passo a mão na viola E começo a pontear A lua logo aparece Adeus eu faço uma prece Por viver neste lugar Sou um caboclo contente Vivo sem preocupação Meu paiol tá sempre cheio De milho, arroz e feijão Galinhada no terreiro Se mistura com leitão Minha carne é conservada No mormaço do fogão Isso é que é tranquilidade Se existe felicidade Mora aqui no meu sertão Você está fazendo Uma viagem pela história Da nossa música sertaneja Clube do Caipirão Balango benço, Caipirão! Pra você que gosta dessas moras Que a gente roda aqui no programa Nós temos um pendrive Só de modão Do Clube do Caipirão Com muitos sucessos Do nosso cancioneiro E ó, também temos agora Pendrives de outros estilos musicais Manda mensagem no WhatsApp Código de área dezoito Nove, nove, meia, quatro, três Treze, oito, sete Nove, nove, meia, quatro, três Treze, oito, sete Pendrive no seu melhor estilo Peço o seu agora mesmo Nove, nove, meia, quatro, três Treze, oito, sete Defendendo a tradição Clube do Caipirão No piado da coruja Eu vou ali e já volto Você está ouvindo Programa Clube do Caipirão Com Luiz Henrique Pelícia Clube do Caipirão É o nosso Clube do Caipirão defendendo o nosso cancioneiro rural A música tradicional pelo rádio Obrigado pelo carinho da sua sintonia Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja Clube do Caipirão No jeito ao modo do Raul Torres Agora só que na interpretação de Tonico e Tinoco De mil novecentos e setenta e oito Cortando o Estradão Montado a cavalo Cortando o Estradão Assim é a vida que leva o que eu Não tenho morada Não tenho rincão Eu não tenho dona no meu coração Muntai, murro, bravo, é a minha paixão Não encontro macho que joga eu no chão Pra jogar um laço também sou do pão Em parque é rodeio Eu sou campeão Ai, como é bom me ver Sozinho no mundo sem nada pensar O sol vem saindo, eu já vou partindo E quando anoitece tô noutro lugar Se eu olho no meu coração Se eu olho no bolso e me falta dinheiro A manso ou dois burros por trinta cruzeiro Se eu pego um transporte e dê uma boiada Já sou convidado pra ser um boiadeiro Em toda cidade por onde eu passei Uma moreninha eu sempre deixei Mas sou camarada, vou sempre avisando Não gostei, não gostei Não gostei de mim porque eu não gostei Ah, como é bom me ver Sozinho no mundo sem nada pensar O sol vem saindo, eu já vou partindo E quando anoitece vou no outro lugar Clube do Caipirão Uma super segunda-feira, bom dia Sou caboclo sertanejo Nasci pra viver na roça Eu gosto do meu sertão Ver toda coisa que é nossa O meu cavalo alazão A minha véia vaiossa Não vou viver na cidade Não é questão que eu não possa Ai, ai Boa vida da cidade Franqueza não acostumo Gosto de tá na fartura Que sobra do meu consumo O pai, ó, cheio de mil Com as trinta roupas de fumo Num ano que corre bem Numa correita eu aprumo Ai, ai Caboclo trabalhador Misera ele nunca passa Tenho minha cartucheira Verdigueiro, vão de caça Eu pego meu zaviamento Sumo pra aquela que saça Botorna, levanta, voou Faço deitar na fumaça Ai, ai Como frango todo dia Um marmoço, outro na chanta Levanto de madrugada Na hora que um galo canta Trato meus porcos de ceva E de gordo nem levanta E de gordo nem levanta Dou um abraço na cabocla E vou cuidar de minhas plantas Ai, ai Eu só visito a cidade Uma, duas, duas vezes por mês Assim mesmo eu paro pouco Na venda que sou freguês Ali eu bebo uma espinga Converso com o português Comprou do que necessito E porto pro rancho Outra vez Ai, ai Clube do Caipirão O otimismo do seu dia Falango benço, Caipirão Muito bem, tá na hora do cafezinho, né? Juju vem trazendo um cafezão pra nós Aê, cafezinho cedo é bom demais, hein? Clube do Caipirão O otimismo do seu dia Vamos ouvir a Casa Branca da Serra Tchão Carreiro e Pardinho Abrindo o baú Gravação de mil novecentos e sessenta e quatro Triste sorte de um homem coitado Quando é destinado ao rumo do nada Só encontra amarguras na vida Estradas cumpridas de espinhos traçada Pelo mundo eu vaguei sem destino Desprezei a casinha da serra Por amar uma ingrata fingida Perdi a mãe querida e os prazer desta terra Ao sofrer esta crua traição Minha triste intenção Erei pra não voltar Minha pobre velhinha chorava Ajoelhada implorava para me ficar Mas o ódio rogou minha calma Com a alma ferida fui embora Fui cumprir meu destino perverso Mãezinha hoje peço perdão a senhora Amanhã partirei bem cedinho Quando os passarinhos cantam na arvorada Triste hora de uma despedida Deus terra querida Deus companheirada Com a lua desta madrugada Me despeço em uma serenata Vou cantar uma triste canção Tanta mágoa ao coração desta tirana ingrata Como é triste viver sem ninguém A quem fiz tanto bem me trazia enganado Minha velha morreu de desgosto Hoje o trago em meu rosto de pranto molhado Essa terra que me viu nascer Que jamais pode ser esquecida Voltarei pra trazer umas flores Ofertar em louvor a mãezinha querida O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Tá na hora de levantar, cumpadi, acorda, Zé Levanta, empiastro, vai trabalhar Aí eu manhei dano Cê não me ouviu não, Zé Eu disse que tá na hora de acordar Eu disse, acorda e levanta, ó O tempo vai passando, o dia vai clareando Vamos levantando Para mais uma Jornada Sertaneja Aqui com o Clube do Caipirão Acorda, homem Tá na hora, Zé Acorda Vamos trabalhar? Tá na hora Bom dia Clube do Caipirão O programa do modão No jeito Casinha da Estação Muito pedida essa moda Vamos ouvir com Lourenço e Lourival Vocês tão vendo aquela casinha Na beira da linha, perto da estação Ali morava a mulher querida E já foi a dona do meu coração Nessa bonita casinha amarela Foi feliz com ela há tempos atrás Me lembro tudo como fosse agora Um certo dia no romper da aurora Ela foi embora e não voltou mais O trenzinho malvado partiu Levou embora meu querido amor Levou também minha felicidade Só deixou saudade, tristeza e dor Hoje a casinha da beira da linha Vivi tão sozinha, não mora ninguém Não suportando mais ficar sozinho Por outros caminhos eu segui também Era bem triste no romper do dia Quando o trem partia daquela estação O seu apito me estremecia Era uma lança que sempre feria Sangrava e doía o meu coração O trenzinho malvado partiu Levou embora meu querido amor Levou também minha felicidade Só deixou saudade, tristeza e dor Clube do Caipirão Clube do Caipirão é a nossa história Resumida em músicas Lá no arto da montanha Numa casinha estranha Toda feita de sapé Parei uma noite a cavalo Pra morder de dois estalo Que eu vi lá dentro bater Apiei com muito jeito Vi um gemido perfeito Uma voz cheia de dor Vancei, Tereza, descansa Jurei de fazer vingança Pra morte do meu amor Pela resta da janela Por uma luzinha amarela De um lampião quase apagando Vi uma cabocra no chão E um cabra tinha na mão Uma arma alugueando Virei meu cavalo a galope Risquei de espor e chicote Sangrei a anca do tar Desci a montanha abaixo Galopeando meu macho O seu doutor foi chamado Voltemos lá pra montanha Naquela casinha estranha Eu e mais seu doutor Topei um cavo assustado E chamando nós pra um lado A sua história contou Há tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou pra morar Pois era ali nosso soninho Bem longe deste lugar No ar do lado da montanha Perto da luz do luar Vivi um ano feliz Sem nunca isto esperar E muito tempo passou Pensando ser tão feliz Mas a Tereza adotou Felicidade não quis Foi meu sonho neste olhar Paguei caro meu amor Pra morte outro caboclo Meu rancho ela abandonou Senti meu sangue ferver Jurei a Tereza matar Oh meu alazão a riei E ela eu fui percurar Agora já me vinguei É esse eu finto um amor Essa caboclo eu matei É a minha história, doutor Clube do Caipirão Clube do Caipirão abrindo o baú da música sertaneja Falando bem isso Caipirão Pra você que gosta dessas modas que a gente roda aqui no programa Nós temos um pendrive só de modão do Clube do Caipirão Com muitos sucessos do nosso cancioneiro E ó, também temos agora pendrives de outros estilos musicais Manda mensagem no WhatsApp Código diário 18996431387 996431387 Pendrive no seu melhor estilo Peço o seu agora mesmo 996431387 Defendendo a tradição Clube do Caipirão Uma pausa para o break Vou tomar ali um tereré Vou ali e já volto Você está ouvindo Programa Clube do Caipirão Com Luiz Henrique Pelícia Clube do Caipirão O maior programa sertanejo raiz Já estamos de volta com o Clube do Caipirão Uma excelente segunda-feira pra você Bom dia! Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja Clube do Caipirão No jeito, cama vazia Essa é com o Barrerito Eu te quero mais que tudo nesta vida Mas em meu peito sinto uma dor que me consome É bem triste a solidão na sua ausência A todo instante, sem querer, chamo o seu nome Quero que saiba o mundo inteiro Que ainda amo quem me deixou Ainda quero quem não me quer Mesmo sabendo que nunca me amou Nem teu desprezo matará o grande amor E há muito tempo em meu peito está guardado Mesmo sabendo que esse amor não te interessa Cada vez mais eu estou apaixonado Quero que saiba o mundo inteiro Que ainda amo quem me deixou Ainda quero quem não me quer Mesmo sabendo que nunca me amou Tuas juras e promessas fracassaram Que fizeste ao sairmos do altar Só resta agora Só resta agora em nosso quarto A cama vazia E um berchinho de quem viria nos completar Quero que saiba o mundo inteiro Que ainda amo quem me deixou Ainda quero quem não me quer Mesmo sabendo que nunca me amou Você ouve Clube do Caipirão Ótima segunda Bom dia Eu fui convidado pelo meu patrão Pra ir no leilão de criador de galo Fiquei tão contente Fiquei tão contente Agradeci o convite Pois conte comigo e fique sossegado Todo dia do evento meu patrão me disse Tenho compromisso e não posso ir Você me representa Pode botar banca Te dou carta branca Te dou carta branca para decidir Me senti um rei Fui bem recebido Pelo diretor daquele leilão Veio uma princesa Sentou do meu lado Fez balançar o meu coração Vi naquele olhar Um brilho de esperança Quando perguntou De onde é que vem Eu sou pé vermelho Do meu Paraná Eu vou rematar Até você meu bem Começou o grande leilão esperado Louco, tor, narrando e ventando Dez Animais de raça que valia ouro E eu esperava chegar minha vez Quando de repente entrou na arena Um reprodutor criado por um gênio Pois só dando lance Toro arrematei Hoje levarei o campeão do milênio Cheguei na fazenda Muito emocionado Contei ao patrão o que foi decidido Ele respondeu Você fez besteira Não assumo nada Está despedido Retroquei dizendo Quem perde é o senhor Passe o meu dinheiro Que estou indo embora Campeão do milênio É uma raridade Pra dizer a verdade Estou comprando agora Segui meu destino De cabeça erguida Não levando mágoa no meu coração Hoje também sou um criador de gado Fornecendo sêmen pro meu ex-patrão Na minha fazenda Recebo os amigos De braços abertos à disposição Agradecer a Deus É tudo o que preciso Tô num paraíso Com minha paixão Você está fazendo Uma viagem pela história Da nossa música sertaneja Clube do Caipirão Falango benço, Caipirão! Muito bem! Siga a gente nas redes sociais Facebook e Instagram Luiz Henrique Pelícia Também tem do programa Clube do Caipirão Instagram, Facebook E canal do YouTube Todos os dias Estou postando os programas lá Os nossos programas de rádio Gosta de modão Vale a pena conferir Lá no nosso canal do YouTube Do Clube do Caipirão Também tem uns vídeos As raridades que a gente posta lá Vale a pena dar uma conferida Se inscreva Ative o sininho Pra receber as notificações Lá no nosso canal do YouTube Do Clube do Caipirão Programa Clube do Caipirão Agora vamos ouvir Com Christian Ralf Fica uma fria Amigo, entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Desta casa abandonada Há tempo que foi embora A dona desta morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quarto escuro Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta Do meu bem É o companheiro Essa paixão Que acaba com o meu peito Sai de mim Hoje completa um ano Que meu coração reclama A presença do meu bem Porque a minha alma chama Passa as noites Solitário Sofrendo porque não me ama E falta ela me faz Deitada em minha cama Quanto escuro Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta Do meu bem Clube do Caipirão Eu quero saber Notícias Do meu ex-amor Primeiro Por isto quero saber Qual é o seu paradeiro Eu sou uma borboleta Dirigida pelo vento Eu quero notícias sua Do endereço da rua E do seu apartamento Quero ter uma certeza Se tem outro compromisso Por isto quero saber Qual é o seu edifício Eu sou uma borboleta Que te amo e considero Eu quero cair na praça A queimar todas as minhas asas E morrer por quem eu quero Quero ter uma certeza Quero ter uma certeza Se tem outro compromisso O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Balango benço Caipirão Pra você que gosta dessas moras Que a gente roda aqui no programa Nós temos um pendrive Só de modão Do Clube do Caipirão Com muitos sucessos Do nosso cancioneiro E ó Também temos agora pendrives De outros estilos musicais Manda mensagem no whatsapp Código diário 18 9 9643 1387 9 9643 1387 Pendrive no seu melhor estilo Peço o seu agora mesmo No 9 9643 1387 Defendendo a tradição Clube do Caipirão Na ponta da agulha Boêmio do Colarinho Branco Música com Chico Rei Paraná Garçom guarde a chave do meu carro Que eu deixei estacionado ali no fundo Me traga mais whisky e cigarro Eu hoje vou me desligar do mundo Garçom, se eu ficar meio agressivo Deixe eu quebrar tudo o que quiser Amanhã eu volto com o dinheiro vivo E pago todo o estrago que eu fizer Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colarinho branco Garçom, eu te peço não reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu der algum vexame Movido pelo efeito da bebida Garçom, quem eu amo foi embora Agora ela está com o meu rival Por isso eu estou jogado fora De qual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonados Aqui eu sou um pobre apaixonado Do colarinho branco Você está ouvindo Clube do Caipirão Bem meus amigos, chegamos ao final do Clube do Caipirão A sonoplastia foi do Zé Luquinha Assessoria e produção da Dona Juju Em nome dessa equipe maravilhosa Eu agradeço você pelo carinho Da sintonia e audiência Aqui para com o nosso programa de rádio Eu sou Luiz Henrique Felícia Amanhã a gente está de volta Fique com Deus e até mais